Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de minha casa do Bookie de Spam. Hoje nós vamos fazer a segunda disputa, só que desta vez vai ser da caixa, mãe. Minha mãe vai trazer uma comida e a gente tem que adivinhar o que é, beleza? Então bora lá! Então, vamos lá para o primeiro item! Vamos! Valendo! Qual é o primeiro item da caixa? Pode pôr a mão? Pode pôr a mão! E é? Eu acho que eu já sei! Ai, eu sei também, eu esqueci o que eu já sei! Ah, muito bom! Ah, muito bom! Ah, é bom! Muito bom! Vamos para o próximo item! Vamos lá, fecha o negócio! Vamos lá! Nada na mão! De olho fechado! Pode pôr a mão! Pode pôr a mão! Não pode? Ai, ai, ai! Por que que é isso? Você está fazendo desmagada? É! É! Ah! Quer o papel aí? Eu quero! Aê! Valeu! Parabéns! Obrigada! Ó, continuando, vamos trazer o próximo! Fecha os olhos! Vamos lá! Fecha os olhos! Estou levando o próximo, vamos ver! Mão na caixa para ver qual é o item! Pode pôr! Pode pôr! E o que que é? Macarrão? Não, peraí, peraí! O que que é? Não, é uma bala de pôr! Ah! Eu perguntei! Posso tirar? Posso! Ah, meu Deus! Hum! Vamos lá! Um bom passo aí! Parabéns! Vamos para o próximo! Então, fecha os olhos! Próximo item dentro da caixa! Valendo! Valendo! Ai, meu Deus do céu! Ah! Não tem! Ui, ai, 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 ai! Não! Não tem! Não tem! Mais um papel! Oh! E o que que você fez? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quanto que tá nosso placar? Eu acho que tá 3 a 1! 2 aí, eu não sei! Depois a gente vê! 4 a 1! 4 a 1! Vai! Continua! Vamos lá! Quem que será que vai ganhar? 4 a 1! Olhos fechados! Olhos fechados! Eu acho que tá 3 a 1 pro Dudu! Eu lá! Próximo item! Olhos fechados! Eu estou colocando na caixa! Valendo! Peraí! O que que é isso? É... Não sei! É... Não sei! É sal! Não! O que que é? Açúcar! 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 Não! Meu Deus! Farinha! Farofa! Farofa! Isso! Depois da manteiga ficou uma delícia! Deixa eu limpar! Eu vou trocar o prato! Bora lá pro próximo! Dá mais papel! Dá mais papel! Dá mais papel! Dá mais papel! Vamos lá para o próximo! Dá mais papel! Dá mais papel! Vamos lá para o próximo! Fecha os olhos! Levando o item dentro da caixa! Valendo! Mão na caixa! Uva! 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 O Dudu só cobe! Ele quer mais com medo! Vou retirar! Ó! Próximo! Próximo isso! Acho que eu empatei! Eita! Acho que eu empatei! Fecha os olhos! Bora lá! Vamos lá! Item dentro da caixa! o que será? o que é? o que é? é peixe? é peixe é peixe muito bom próximo item quanto que ta o placar? 4x3 pro Dudu agora muito bom 4x3 vamos lá para mais um item vamos lá colocando o item dentro da caixa valendo o que que é isso? laranja laranja muito bom menino deixa eu tirar vamos pegar vamos pegar ultimo item que lindo que vai ganhar ai não e agora quem que vai ganhar? vamos ver ultimo item ta difícil item dentro da caixa valendo não é não esse aqui é branco não é não ai meu deus do céu ta grudando é o que? vacina não é o que? álcool 5 4 não ai caramba 3 2 4 olhem dentro da caixa ai é meu ai meu deus é meu e quando terminou? nossa o jogo terminou empatado 4x4 4x4 olha lá e ai gostou? foi bom mas esse mel aqui no final ficou bom terminou então empatado o jogo e você gostou Dudu? amei vamos ter que providenciar um ai para fazer outro desempate né? né? bora para o desempate vamos fazer um para o desempate ai aqui os jogos não terminam empatados hein? não mão na caixa pode pôr além do ai 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 é ovo é ovo ovo e ai Dudu gostou? sim boa e ai ta vendo? acertou ganhou mais uma então gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado bastante não esqueçam de deixar seu like se inscreva no canal botão do sininho aqui embaixo compartilha com todos os seus amigos compartilha o botão do sininho aqui embaixo tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau